Adeus Luxemburgo Já há tanto tempo que deixei meu lar E a cada momento começo a lembrar As ruas treitinhas aonde eu brinquei E a casa velhinha onde um dia morei Deixei lá meu pai, minha avó e meu irmão E a minha menzinha que trago no coração Tenho tantas tosas de ver a luz da candeia De fazer serão à noite depois da ceia Deixei lá meu pai, minha avó e meu irmão E a minha menzinha que trago no coração Tenho tantas tosas de ver a luz da candeia De fazer serão à noite depois da ceia Adeus Luxemburgo Eu sinto alegria Vou rever a aldeia que deixei um dia Eu sou imigrante, mas nunca esqueci A pátria distante aonde eu nasci Deixei lá meu pai, minha avó e meu irmão E a minha menzinha que trago no coração Tenho tantas tosas de ver a luz da candeia De fazer serão à noite depois da ceia Deixei lá meu pai, minha avó e meu irmão E a minha menzinha que trago no coração Tenho tantas tosas de ver a luz da candeia De fazer serão à noite depois da ceia Deixei lá meu pai, minha avó e meu irmão E a minha menzinha que trago no coração Tenho tantas tosas de ver a luz da candeia De fazer serão à noite depois da ceia Deixei lá meu pai, minha avó e meu irmão E a minha menzinha que trago no coração Tenho tantas tosas de ver a luz da candeia De fazer serão à noite depois da ceia Deixei lá meu pai, minha avó e meu irmão E a minha vãzinha que traga o meu coração Tenho tantas saudades de ver a luz da candeia De fazer serão à noite depois da ceia Deixei lá meu pai e minha avó e meu irmão E a minha vãzinha que traga o meu coração